Pronto, vocês já vão, ai, não deixa ninguém dormir, minha gente, logo cedo, tá? A gente vai dormir, ela pá o pé na cara, pá, 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 parabéns, é? Você quer que mamãe cante? Pá, 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 também vai dormir, viu? Hã? Ê, 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 Ê. Ê, Ê. Ê, Ê, Ê. Ê, Ê. Isso é tudo o que eu desejo. Pão de queijo, pô. Você poderia fazer outro pedido. Palmas, palmas, palmas. Pé, pé. Pé, mamãe. Oi, meus amores. Começando este vlog aqui no canal. Já levantamos todos, já tomei meu banho, já vesti uma roupinha aqui, ó, mais arrumadinha. O Isa também tá aqui nesse desses caixas, que agora aqui em casa só tá cheio de caixas, ó, pra mudança. E estamos arrumando caixas e mais caixas pra quando a gente começar a embalar as coisas, não ter que ficar sem saber onde colocar. E a gente ainda não tem previsão da mudança. Mas eu tentei fazer um roteiro, gente, agora aqui pro canal. E eu espero que dê muito certo. Eu vou postar vídeos na segunda, quarta e sexta, certo? Esses serão os dias exatos de vídeos no canal. Se cair vídeo outro dia, na terça, no sábado, serão vídeos extras que eu quis postar porque quis, certo? Mas já esperem vídeo no canal esses dias. Segunda, quarta e sexta. Já venham pro canal. Eu ainda vou ver um horário definido. Mas eu tô querendo postar no horário, tipo, de meio-dia. Não sei qual horário vocês assistem mais. Se é durante o almoço, se é à noite. Enfim, mas de qualquer forma o vídeo vai estar disponível pra vocês aí neste dia. E aí, eu estou querendo fazer da seguinte forma. Nas segundas-feiras serão vlogs, tá bom? Vlogs como o de hoje, que vocês vão ver. Nas quartas-feiras serão vídeos sobre maternidade. Alguma dica que eu vou passar pra vocês sobre maternidade. Algum assunto que a gente vai falar sobre. Alguma coisa assim sobre maternidade, gente. Tudo envolvendo maternidade, tá bom? E nas sextas-feiras eu vou falar sobre coisas variadas. Que eu quero mostrar. Coisas de casa, o diário da obra. E aí, nesse dia, eu posso fazer um vídeo. Não é sextas-feiras, né? Um vídeo sobre culinária. Algum assunto que vocês querem que eu aborde também. É... Mais específico. Então, será mais ou menos assim o roteiro aqui do canal. Eu precisava ter esse roteiro. Eu precisava ter essa... Esse pensamento pra mim poder se organizar. E também ficar uma coisa mais certa, né? Porque eu postava quando dava. Postava quando eu conseguia. Postava. Então, eu vou deixar já certo dessa forma aqui pra vocês. E é isso. Vamos começar aqui a nossa rotina. Luísa tá mexendo ali nas caixas. Eu vou aproveitar pra forrar a cama. Ajeitar aqui o quarto que tá uma bagunça. E depois partir o cozinha. Hoje, eu acho que eu vou fazer um macarrãozinho pra gente comer aqui. E é isso. Bora lá. Não rasgue não, viu? As caixas. Viu? É, querendo subir. Mamãe vai forrar a cama aqui. Que tá uma bagaceira na cama. Mamãe vai forrar a cama. Mamãe vai forrar a cama. Mamãe vai forrar a cama. Vamos lá. O meu objetivo do dia é tomar 4 garrafinhas dessa, de 500ml, ela é... Aí vai dar 2 litros. Eu tô muito ruim de beber água, muito ruim. Enjoando o café. Vocês não estão entendendo. O cheiro do café pra mim, minha gente, é péssimo. Só de falar a palavra café me dá um embrulho. Ai, vim aqui pro quarto, porque a Djalma fez café e não tá dando. Ai, preciso de ar. Eu não tô enjoando, assim, o dia inteiro e, tipo, vomitando o tempo todo, sabe? O de Luísa eu fui bem mais, bem mais. Mas algumas coisas específicas eu fico agoniada, minha gente. Eu fico com aquela agonia aqui, assim, querendo vomitar, querendo... E, enfim... Djalma fez o café ali, eu só faltei morrendo. Querendo vomitar. Ai, gente, é péssimo isso, péssimo. Porque toda manhã, só de pensar em café, eu já fico... Sabe? Amores, hoje eu tô pensando em fazer aqui um macarrão. Que é umas massas prontas, que você já compra. E é só você esquentar, você não precisa cozinhar elas, entendeu? É só você fazer o molho, montar com o macarrão, assim, e esquentar. Só que tem que deixar bem molhado. Aí eu tô pensando em fazer, mas eu tenho pouca carne ali. Mas eu acabei de tirar do congelador aqui, ó, gente. Uma carne moída. Eu não sei se vai dar certo, porque tá muito congelada. Aí eu vou ver se ela descongela. Não dá pra colocar no micro-ondas, porque tá com plástico aqui. Gente, eu tenho medo de derreter o plástico e pegar na carne, enfim. Aí eu vou tentar esquentar a água pra ver se ela descongela mais rápido. E aí dá pra me colocar, né, na coisa ali. Vamos brincar com seu carro. Bora? Desligar esse fogo. É pra fazer o negócio. Coloquei aqui a morizona água quente e parece que tá descongelando já, viu? Bem melhor que no micro-ondas, porque no micro-ondas ia ficar... É, ó, já tá começando a querer descongelar e tá quente a água. Tá saindo até fumaça. Vai, mãe! Esses dois, viu? Esses dois, viu? Amores, e vamos lá Eu vou aqui cortar os temperos Que eu vou colocar na carne moída Que tá ali descongelando como vocês viram Eu vou cortar temperos normais Cebola, alho Se tiver eu acho que não tem Entre cebolinha, mas aí eu vou colocar tomate Vou colocar tudo de temperinhos E coisas que tem de verduras Dentro E vou refogar e colocar a carne Pra Cozinhar, tá bom? E aí eu vou deixar Ali cozinhando, enquanto isso Eu vou fazendo outras coisas Suco, enfim, gente Muito prático, vocês vão ver Como eu vou fazer nosso almoço Hoje, super rápido, prático A única coisa que a gente vai ter o trabalho Realmente é com a carne, mas Com o macarrão, com questão de Montagem, alguma coisa assim, vai ser muito Prático e rápido, ah e o molho Mas o molho eu também vou fazer Algo muito rapidinho, não vou Fazer nada demais Eu só vou cortar algumas verduras Pra colocar dentro do molho Pra refogar e tudo certo Bora lá, vocês vão vendo aí Eu vou mostrando Porque eu não posso demorar muito também Se não dá hora do almoço e a gente não come Esse aqui, meus amores É o meu aliado Nas horas de fazer as comidas rápidas E prática É como se fosse um triturador Da Tapaweli, certo? Muito maravilhoso Eu já mostrei em vários vídeos E aí, às vezes, eu jogo tudo aqui dentro Cebola, tomate, tudo Trituro e já tá o refogado pronto Pra qualquer coisa que a gente quiser fazer E aí, às vezes, eu jogo tudo aqui dentro E aí, às vezes, eu jogo tudo aqui dentro E aí, às vezes, eu jogo tudo aqui dentro E aí, às vezes, eu jogo tudo aqui dentro Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Amores, vamos começar a montagem aqui E não tem segredo Eu vou só colocando o molho, o macarrão E as coisas, os ingredientes E aí 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 algumas roupas pra lavar também agora à noite, inclusive antes de dormir eu vou tentar estender que tá lavando ainda, que eu tinha esquecido, umas calças de djalma que eu tinha esquecido de colocar pra lavar mais cedo pra ele trabalhar, né? E é isso, amores espero que vocês tenham gostado desse vlog um pouquinho aqui de hoje ó esse pezinho, gente ó esse pezinho, minha gente ó esse mãe e é isso um beijão, até o próximo vídeo, meus amores, e tchau